E Buenos Dias Família! Eu sou o Lionel Atan. E eu sou o Cintia Cosmo. E aqui a Pequena Liz Grock. E a gente veio aqui, gente, olha só. A Casa da Concessa. E vocês vão acompanhar tudo como é que foi essa visita aqui, hein? Então não saia daí e roda a vinheta pra edição! Comprou o berço só pra comprar mesmo. Seguiu muito filho, então nem pensar, né? Ai! Ai! Tá esperando? Que hora que você arrumou pra fazer? Não dá um concesso? Tá criado, viu? Ai, Cintia! Tá de quatro meses e quatro dias. Pra cima. Transou de novo? Transou de novo! Transou de novo! Transou de novo, né? Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos agora, sabe aonde? Nós vamos tomar um cafazinho e conhecer toda a Casa da Concessa. Estamos aqui na Casa da Concessa, gente, Minas Gerais. Olha a coisa mais bonita ali, ó. E tá ali a Concessa e Mãe, ó. Olha ali a Lorena, tá te vendo? Já é lindo! Aqui é um canto muito maravilhoso, é um paraíso. Vamos lá, vamos entrar aqui pra conhecer tudo. Olha aqui o marco aqui pensando. Tem uma mulher do Maranhão aqui, olhou, olhou e falou assim. Nossa, tem nada do Maranhão aqui. Vou deixar um boi. Eita! Achei tão legal! Ah, queria pertencer, né? Que massa! Olha ali, penduradinho ali! Aquele boi! Olha aqui, tem até o melado de cana da Concessa, ó. O que é que faz as mandalas? Até ser no pros ao vivo, olha que legal! Aqui, ó, tendo um queijo. Tendo um queijo, você sabe, né? A pessoa tá rica. É muita coisinha, viu gente? É muito detalhezinho aqui na casa da Concessa. Tem que olhar cada um. Um amigo meu de Unai, chegou aqui e falou assim, Tanta coisa antiga aqui, não tem rádio. Meu Deus, agora vou ter que ter tudo. Eu falei, menino, eu sou doido com rádio antigo e não tem. Ele falou, eu tenho tanto, vou te dar um. É assim. Eu sou igual a puta, peguei um presente. Ele é do Giramuro. Sim, Giramuro. É, aí ele morou aqui um tempo, porque na época eu era muito mais íntima da Bia, do Giramuro. Aí a gente, afinal, vou deixar ele aqui, morando aqui. Aí ela precisou dele, né, claro. Ela não me deu, ela só deixou ele aqui. O Samuel tirou uma foto e a gente deixou. Né, tá ficando. Esses quadros a olho. Sim, sim, sim. Um artista. Eu tô aqui contando essa história com você, eu tô até humorizado todo histórico mesmo. Ele veio aqui um dia e falou pra mim, seu Cida, eu vou mudar pra São Jorge do Paraíso, sei lá. Que povo lá que pira e vai lá pra qualquer lugar. Tem três lugares, eu nunca sei o nome. Alto Paraíso, sei lá São Jorge. Fernando. São três... É, aquela foi pra lá. Vou embora. Eu não tenho os iluminados. Aí... Aí foi pra lá. Vamos ver o que aqui. Espaguete e ferrugem vão fazer aí sem estar de palha. O pessoal da Rapaia aqui, ó. Paracatu. E de improviso aqui. Pai e mãe vão fazer alguma coisa. Eita, eita, eita. Espaguete. Eu tô muito feliz porque eu tô aqui. Tô feliz. Legal. E eu vou fazer um bom dia bem especial pra vocês. O que é especial? Respirando fundo. Respirando fundo? Cada um respira o seu. É o seu oxigênio. Bom dia! Bom dia! Não, peraí. Eu preciso rir! Tchuuururu! Um pouco mais seia! Isso aqui. Bom dia! Bom dia! Olha como é um bom dia! Levanta os dois braços na hora que estiver respirando. Vamos lá, todo mundo. E agora... processando o respiro, abro velho os buracos do nariz, afolose os buracos das orelhas, arregalhe as pilhocas dos olhos e... Bom dia! Chegou todo mundo! Música Adorei você! Obrigado a você por ter vindo nessa hora! Oi, homem! Obrigada, senhor! Beijo! Oi, Kayate, homem! Adorei você, viu? Obrigada, gente! Tchau! Oi, amor! Gente, pela primeira vez eu vim numa casa de árvores de verdade. Olha só aqui como é legal. A árvore passa por dentro da casa. Tá vendo, filha? A árvore, ó. Olha ali, ó. Tá vendo? Lá vem mamãe Miguel. Tá vendo aí, meu amor? A casa de árvores de verdade. Olha aí, ó. Nossa, quem fez é bem criativa, né? Olha aí, o tronco passa por dentro da casa mesmo. Passa por aqui, ó. Tem outro que passa ali, ó. Eu acho que eles vão fazendo aos poucos a casa. Tipo assim, bota até aqui, aí corta. Os medelhinhos, bota com madeira, vai botando. Agora isso daqui é como se tivesse crescido já a árvore, né? Então, você sabe que a árvore, ela cresce de baixo pra cima. Acho que eles esperam um determinado tempo a árvore velha, que não vai crescer tanto. Vai crescer só as folhas, os galhos de cima. Que agora se crescer, ó, que vai levando tudo, né? É. Vamos descer? É. Atenção, filha. Concentra. E... Tchau! E agora a gente vamos entrar aqui no lugar. Esse lugar aqui é exclusivo, hein? É pra todo mundo não. Estamos aqui na casa oficial mesmo da Concentra. Olha ali, ó. Ih, olha que a gente tá ali, é ela. Meu Deus do céu! Uhuuu! Eeeeeee! 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 Olha que família toda aqui. Na casa Concesso e amor, como é que é, hein? Cintia sempre... Então, gente, vocês estão realizando o meu sonho, né? Tipo, esse é Concesso, então... E ser recebida na casa dela então é uma grande honra. Quero agradecer, muito obrigado. Aoooooo! Eita! Fala aí, fala aí, fala aí! E você, filha? O que quis ter essa oportunidade? Cintia sem casa, né? Cintia sem casa. Cintia sem casa, como é Cintia sem casa? Cintia sem casa! Cintia sem casa! Cintia sem casa! É uma Cintia reflexiva! Cintia sem casa! E aí, mãe? E então, um dos sonhos... Sabe que eu sou realizadora de sonhos, né? Hum, é bem legal. Então, um dos sonhos, acabei de realizar, estou realizando, né? Estou dentro desse sonho. Que era conhecer a Carla do Concerto, né? A minha amiga Cida, né? E estou aqui com ela. E pronto. Meu sonho já... Mas voltei, mas sonho pra voltar aqui, né? Porque o sonho não pode se acabar, né? Tem que estar sempre sonhando. Tem um sonho maior que eu vi, que ela vai vir... Vocês podem falar, mas ela está com o motorhome aí. Se puder, eu corto, mas se não... E o outro sonho vai ser o quê? Eles passaram um tempinho lá no GROC, hein? Vão lá no motorhome. Eu vou! Eu vou! Vai aterrissar lá e a gente que vai fazer agora o inverso. Você vai ser recebida lá e vamos conhecer os bastidores e apresentar e fazer tudo lá no GROC. E quem sabe o GROC vem aqui na Casa de Concerto? Eita! 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 Agora sim! Um detalhe aqui também, ó... Essa Casa de Concerto é um trem. Porque é mineiro, né? Então é um trem. É um trem, entendi. Tem muitos trens aqui. Fica no 040, é a BR que liga Rio de Janeiro a Brasília. Então no sentido Rio-Brasília fica do lado direito no quilômetro 49. Pistinho de Paracatu. Olha só, você não pode parar. Você não pode deixar de parar aqui, né? Você não pode parar de ser manoteiro. Vem Paracatu! Vem Paracatu! Vem Paracatu! Vem Paracatu! Vem Paracatu! Gente, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de quê? Não esquece de quê? De curtir. Curtir. Se inscrever no nosso canal e no canal também da Concessa e ativar o sininho de notificação. E comenta aí, comenta aí quem já veio aqui na Casa da Concessa, quem quer vir, quem já viu, como é que é. Deixa nos comentários e compartilha com todo mundo. Olha aí, like aí. Isso! Tecendo prosa! Uhuuu! Olha! É a prosa! Olha! Que beleza! Uhuuu! E por isso mesmo tem que olhar devagar, porque senão fica muito ralo. A pessoa fala, ah, que café ralo, tá? Mas é esse processo. Olha meu amor! Olha esse processo! Nunca vi! Primeira vez! É isso! É isso! Tchau!